O tratamento e atendimento às pessoas com transtornos mentais no Rio Grande do Sul conta hoje com um novo modelo. O serviço de residência terapêutica está sendo oferecido aos pacientes do maior hospital psiquiátrico do estado. Um piquenique na praça em uma bela tarde de sol com os amigos. Estes são ex-moradores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que agora vivem em um residencial terapêutico. Uma casa apresentada como um novo modelo de assistência em saúde mental. A rotina se estabelece conforme o desejo do morador. E a equipe é que vai se adequando a esses desejos. Não há aquela rigidez de todo mundo acordar no mesmo horário, todo mundo tomar banho, café no mesmo horário, não. Este residencial que leva o nome de A Casa da Praça foi inaugurado em dezembro do ano passado. Aqui moram dez pessoas que constroem diariamente um lar. Aqui no quarto é possível ver que eles organizam o seu espaço conforme o seu gosto. A casa comporta um número menor de moradores, que são atendidos por uma equipe multidisciplinar. O objetivo é oferecer aos 183 pacientes que ainda residem no Hospital São Pedro, uma opção de moradia como esta. A gente convida para uma outra possibilidade, porque a instituição que abriga um número maior de usuários num mesmo espaço, ele não permite a singularização do processo. O morador Deco mostra orgulhoso o tapete que confeccionou para enfeitar a casa. Aqui? Aqui? Bom. O Conselho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ampliou para 40% o índice de reserva de vagas para cotas em cada curso da instituição em 2015. O percentual vale tanto para o ingresso através de vestibular, quanto para o sistema de seleção unificado, SISU. A partir de 2016, o índice de reserva de vagas para cotas sobe para 50%. E um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa pode auxiliar casas de passagem que recebem pessoas em busca de abrigo. Se o projeto for sancionado pelo governo, vai contribuir para a manutenção de locais que prestam serviços à população com poucos recursos. As lágrimas revelam a emoção em falar sobre a recuperação da filha. Com apenas 4 anos de idade, a pequena Daphne teve um rim transplantado em maio deste ano. Desde então, ela, os pais e o irmão foram acolhidos nesta pousada em Porto Alegre. A família natural da cidade mineira de Cana Verde, distante mais de mil quilômetros da capital gaúcha. Tem um apoio psicológico, tem as oficinas que ajudam. E se a gente não tivesse essa pousada, a gente não teria condições de vir por causa da situação financeira da gente. A pousada da Solidariedade Via Vida é uma das únicas de Porto Alegre destinada ao acolhimento de pessoas na lista de espera para um transplante ou de pacientes transplantados e que ainda necessitam de acompanhamento médico. Essas pessoas são encaminhadas pelas assistências sociais dos hospitais transplantadores após análise socioeconômica. E 60% da população que passa pela pousada são crianças e jovens menores de 18 anos. Atualmente, a casa vive de doações de pessoas físicas e jurídicas simpatizantes à causa. Mas um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa pode se transformar em um reforço financeiro de até 900 mil reais para as casas de acolhimento no Estado. Vai trazer mais qualidade de vida para as pessoas que se deslocam para buscar atendimento nos grandes hospitais, nos grandes centros. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador Tarso Genro. Após será publicado um decreto explicando o funcionamento da nova lei. O Estado possa ter um espaço público do Estado onde faça o atendimento a essas pessoas que se deslocam. A lei prevê também a possibilidade de conveniarmos com entidades que já prestam serviços no setor, consultando o setor hoteleiro do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente tenha espaços qualificados de hospedagem para as pessoas que se deslocam. E amanhã a seleção brasileira decide o terceiro lugar da Copa do Mundo contra a Holanda. A partida começa às quatro da tarde no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mas em Porto Alegre, a movimentação na FanFest começa mais cedo. À uma da tarde, o anfiteatro Pôr do Sol já estará aberto para o acesso ao público. Cadica, Companhia de Dança, Grupo Constelação, Cidadão Quem e Reação em Cadeia são os shows previstos para antes e depois do jogo. Bom, e o Jornal da TVE termina aqui. E mais informações você acompanha na segunda-feira no Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite, bom final de semana, bom jogo amanhã e domingo. Até. Jornal da TVE